Olá, pensadores e pesadoras, bem-vindos ao Pensando Hoje. Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês o ambiente virtual de aprendizagem, o novo ambiente virtual de aprendizagem. Vamos dizer que é o novo desse ano de 2021, talvez não seja mais novo se você ver esse vídeo no futuro, mas enfim, o novo ambiente virtual que usa o sistema da Microsoft, sim, a Estácio tentando dar um passo ali à frente, mudou o sistema e está disponível para todos os alunos da Estácio, ok? Mostro para você aqui que já é alunos da Estácio, como é que você faz para ativar isso. Mas antes de notar, por favor, não deixe de me seguir no Instagram Pensando Agora e curtir a fanpage no Facebook, facebook.com.br Pensando Hoje. Lembrando que a Estácio tem bolsa no Quero Bolsa e para você conseguir uma bolsa e para conseguir pagar menos na Estácio, basta você acessar pensanohoes.com.br barra Quero Bolsa e procura lá uma bolsa na Estácio ou em outra faculdade também e você consegue aí cursar por um preço mais em conta, apesar que a Estácio já tem preços bem em conta, tá? E já falei de a Estácio aqui em outros vídeos, já mostrei um antigo ambiente virtual que ainda está acessível também, mas eu não vou mostrar nesse vídeo, vou mostrar só como você é ativo novo. E falei da faculdade e outras coisas, então se você quiser, dá hora de andar na playlist de vídeos da Estácio, mas se tiver uma sugestão de vídeo novo da Estácio, que você quer ver, pode deixar aí nos comentários também, tá gente? Mas vamos lá então. Ah, quem passou o acesso aqui foi a Ivanete, a Ivy. Ela prestou acesso, ela faz curso de administração, a graduação de administração, e daí ela não tinha ativado ainda o novo ambiente, daí eu tive que ativar para ela e foi assim que eu aprendi. Mas vamos lá. Quando você está não tendo acesso ao ambiente novo, você vai lá, acessa o portal Cia, que é um antigo acadêmico da Estácio, que na verdade vai continuar funcionando o Cia, tá gente? O que vai mudar aqui é a parte mesmo de ambiente virtual de aprendizagem, mesmo, onde tem as disciplinas. Daí aqui você entra em benefícios Microsoft Wi-Fi também, e tem lá cadastro. É muito simples, já tem seu e-mail de aluno aqui, já está lá, já está pronto, e daí aqui você pode baixar também o Microsoft Office. A Microsoft oferece para todos os alunos, no tempo que você estiver cursando, o pacote completo do Office, inclusive também os aplicativos para Android e iPhone, tá? Então é só você fazer o cadastro. Então é muito simples, você escolhe uma senha, aqui está dando até um exemplo de senha, mas não usei essa, né? Vai ficar meio óbvio. E você bota aqui ela e confirma, ele vai confirmar que se tiver tudo certinho aqui, tem oito caracteres, caracteres numéricos, aquela coisa toda, daí é só clicar em confirmar, e espera aí em cinco minutinhos, não está sendo em dez, cinco minutinhos que ele ativa. daí você entra em estudante.stácio.br e lá você vai ter um logon do Microsoft, você vai colocar este e-mail que está aqui, com esta senha, ele vai permitir para você confirmar só um e-mail de recuperação, esse é o telefone, esse é o telefone que é o mesmo que você forneceu para a Estácio, para verificar também. Se você verificar um dos dois, ele te libera o acesso, daí você clica lá em aceitar, para aceitar o acesso da Estácio, e pimba, você já está logado no novo ambiente virtual da Estácio pela Microsoft, então aqui está bem melhor visualmente já, visualmente até que lembra um pouco, mas tinha muita coisa no antigo ambiente virtual, aqui já está mais limpo, enxuto. Vamos lá, as disciplinas aqui, então você tem acesso já às disciplinas aqui na primeira parte, então como ela falou, na Estácio são cinco disciplinas, no caso da graduação, pelo menos de bacharel, cinco disciplinas por semestre, e está ok, daí você vai fazendo as atividades, tem na verdade um teste e uma prova, e tem algumas atividades que não valem nota também, mas você pode fazer, para poder testar somente esse seu conhecimento. Daí aqui aparece já cinco que ela está cursando atualmente, e aqui você tem ali do lado, a biblioteca virtual, você tem os livros da Estácio mesmo, tem uma outra de pesquisa de acervo, e daí você tem aqui, o acesso à minha biblioteca. Daí aqui, eu vou clicar, ele abre aquela, ah, esqueci, quem foi que criou essa biblioteca, mas enfim, essa biblioteca que muitas faculdades usam, que é a minha biblioteca aqui, enfim, não deu o login ainda, mas, é isso aí. Aqui tem um calendário também, para você poder ver, aqui no caso do EAD, e o sistema de avaliações, está aqui também, ok? Aqui também é uma página externa, aí você volta, para o ambiente da Estácio. aqui você tem todo o início aí, o fim de pedido de matrícula, o início de avaliação, enfim, está tudo aqui nesse PDF. Mas vamos lá, vamos clicar na disciplina, foi só para ver que não tem muita coisa, então, nesse ambiente aqui, o foco é nas aulas mesmo, não tem as outras informações, acadêmico, financeiro, secretaria, protocolo, não sei o que, não é aqui, tá? Aqui é para você estudar, somente isso. Então, vamos lá. Aqui abriu, você viu que tem a disciplina, você clica na disciplina bem grande, já começa já, você tem uma rota aqui, dos temas que você vai abordar. Daí aqui eu cliquei em tema 1, eu tenho pensamento sistêmico aqui, tá? E dá para ver que, somente 4% dos alunos analisaram esse conteúdo. E você clica nele, você pode dar uma nota aqui, vou tirar isso daqui, tem como abrir em tela cheia, isso. Belíssimo. E daí ele vai abrir aqui, ó, todo o ambiente aqui de aprendizagem. E daí, aqui módulo 1, você pode pular já para a introdução, se quiser pula para o conceito de organização, então você tem cada capítulo aqui, você pode ir rolando, descendo, ou ir pulando, né? Daí é que engraçado aqui, o primeiro objetivo era lá em cima, o segundo objetivo era o quê? Ah, módulo 2, eu não cheguei ainda, módulo 3, o terceiro objetivo, então, cada módulo aparece aqui também, tá ok? Daí você tem aqui, esse testezinho sempre, aí está, você vai descendo, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, volta, você pode pular já para onde você parou, por exemplo, daqui e ver que se você terminou essa parte ou não. Então, tá no módulo 1, você vai descendo, tem conteúdo, tem infográfico, como animação, tem, tá bem editado isso aqui, não é PDF, então não dá para baixar ou imprimir assim, você pode tentar, tem link aqui para outras definições, você clica, aparece, tá, quando você vê um link assim, clica, daí você tem a definição do que é isso aqui, daí a gente vai descendo aqui, toda essa carta do modelo T, modelo Ford, e aí, então aqui, vídeo aula, vídeo aula, vídeo. Você já ouviu falar do termo mundo VUCA? Esta expressão surgida no meio militar dos Estados Unidos, após o fim da Guerra Fria, na década de 90, logo foi incorporada no ambiente corporativo. Então, aqui tem um vídeo que está no vermelho, inclusive, daí aqui tem sugestão de leitura, aqui fala, ilha, eu pensei que era mulher ou homem, daí aqui, eu quero pegar uma vez, aqui você tem uma interação, cadê, que não está indo, tá, tá, você passa a visão sistêmica, visão, olha gente, olha, enfatiza o todo, a visão mecanista, enfatiza as partes, a visão sistêmica, pensamento, não é real, não é real, é mais sem graça, a visão sistêmica, mecanista, daí aqui, a gente desce, eu queria pegar uma videoaula, a gente está, se eu não estou vendo, se é quinto ou não, primeira vez que eu acesso, gente, acessei aqui agora, então, estamos descendo ainda no módulo 1 aqui, se eu clicar na imagem abaixo, aparece o que é, o texto, então, foi um material super bem editado, e a gente tem aqui, mais um vídeo, as pessoas sempre me perguntam, o que eu penso sobre o futuro do trabalho, não vou concordar, eu sempre convido as pessoas, a pensar primeiro sobre o futuro, e onde está o nosso futuro, o futuro é hoje, o futuro é agora, tudo o que nós estamos vivendo, no início da reclusão, então, mais de 4 segundos, e daí você tem a primeira atividadezinha aqui, que é só para verificar, se você aprendeu, então isso não vale nota, tá, então são duas questões, daí desce no módulo 2, e pode ser que você tenha, aqui, é da Estácio mesmo esse vídeo, tá, então essas são, tipo, pedacinhos de aula, que aparece aqui, as organizações, utilizam informações de diferentes ambientes, para compreender o contexto, em que se encontra, ela inclusive, acho que foi ela que fez o vídeo, explicando como é que você ativa, o ambiente virtual novo, não sei, mas parece que você está fazendo, permite que os gestores, assumam uma postura proativa, em relação às mudanças, vamos conhecer um pouco mais, sobre os 3 ambientes, que fazem parte da vida, ela está lendo, gente, aí aqui atividade novamente, então você vai descendo, quando chega na conclusão lá, você tem as considerações finais, daí tem o vídeo novamente aqui, tem o podcast, que é só áudio de 22 minutos, mas sabe, por que isso é tão importante? Então está bem mais fluido, do que o antigo, que tinha toda uma separação, de coisas e tal, era uma bagunça, que eu nem lembro como é que era, mas estou sentindo bem mais fluido, você vai estudando, aí vai vindo a aula, vai vindo atividade, vai vindo interação, jogo, o que for que tiver que vir, entendeu? E daí você consegue ver aqui o conteúdo, daí vamos fechar aqui, do modo tela cheia, e você pode então voltar aqui, e você tem, aqui nesse caso, essa disciplina, não tem conteúdo suplementar nenhum, mas tem aqui, pode ter conteúdo suplementar, ou atividade, ok? aqui voltando para disciplinas, atividades, conteúdo suplementar, não tem nessa disciplina, então aqui você pode ver um a outro, por exemplo, planejamento de carreira e sucesso, e é no mesmo modelo, então sempre, vamos ver se tem o mesmo tipo de conteúdo, não é essa daqui, eu peguei uma disciplina bem, finanças, as organizações, gestão de recursos financeiros, vamos ver, se muda um pouco, então, eu achei super lento, para abrir o aula da Estácio, o antigo, mas não sei se é Estácio, se eu sou eu hoje, que tem a estar devagar, aqui gestão de recursos financeiros, abriu da mesma forma, então vou colocar em tela cheia aqui, então você vê que já é uma outra ambientação aqui, mas você tem sempre aqui, módulo 1, 2, 3, eu não estou vendo os módulos aqui em cima, mas tem aqui, objetivo 1, objetivo 2, na medida que você vai descendo, então mesma coisa, tudo foi feito, daí você tem as interações aqui, de conteúdo, entendeu? Pode clicar em palavras que estiverem sublinhado, em negrito, com link, sublinhado, para ver a definição, tem vídeo aula, então não tem um padrão de vídeo aula, tá? Será que já mudou? Tudo bem? Sejam bem-vindos o nosso material de gestão de recursos financeiros, essa aqui já vem até conseguindo o Instagram, de vir aqui em casa. Então, o que nós devemos abordar hoje? Pode até comentar se quiser, só vai avaliar o vídeo, daí para desbloquear o próximo módulo, precisa responder a questão, aí se você conseguiu desbloquear o módulo, eu não sei se ela respondeu já, como é que foi, mas enfim, está desbloqueado aqui, vamos também nessa mesma vibe aqui, aqui se clicar aparece, então sempre, sempre tenha em mente, que isso aqui não é um PDF estático, que isso é um tipo um site, então você pode estar clicando nas flechas, para poder, ou em, o que você clicar, se quiser, e tentar clicar, e aparecer a mãozinha, que ela clica, porque deve ter algum tipo de informação, mas eles fazem isso já, para ficar mais interativo, ok? E não fica aquela coisa, só você assiste aqui. E no final, você vai ter aqui mais vídeo, está vendo? Então, nessa disciplina aqui, foi isso, o professor que deu essa aula, ele deu desse jeito, antes ele gravou em casa e tal, para a pandemia, e aí tudo bem, e tudo bom. A história da moeda, ela vem de muitos tempos atrás. Mas você vê, eu creio que são vídeos curtinhos, de 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, tá? Para chegar lá no final, eu não estou conseguindo pular, como no outro, ela estava mesmo. Para chegar lá no final, e você, tem aqui, o podcast. Olá aluno, olá aluna, eu sou Pedro Brasil, e hoje eu estou aqui, com o professor Antônio Carlos Magalhães, ACM, tá? ACM já morreu, mas o professor chama-se também. E tem a versão para impressão aqui, que não é a versão para impressão, que você vai ter só o texto, vai estar, não sei como é que vai estar, a questão das interações, aqui no caso, aqui a gente tinha uma flechinha para mudar, daí vai aparecer tudo na página, que para quem não tem conexão boa, para quem não tem um computador bom, ou para quem quer botar no celular, para estudar no celular, quando tiver com o tempo disponível, no ônibus, ou enfim, tem como você baixar o PDF, no seu computador, para você ver a videoaula, ter essa aula aqui, mas não vai ter os vídeos, no caso, né? Vai ter que baixar o vídeo, mas você consegue baixar tudo isso aqui em PDF, o que é muito bom também, que às vezes você precisa, sei lá, você não vai ter conexão, isso é o momento, você quer ajudar nessa hora, mas lembrando, então no final sempre tem um podcast, tá gente? E o download da versão, a inversão está aqui. Então, as avaliações aqui, eu não sei muito bem, porque não aparece para mim, tá? É novo esse ambiente também, talvez ele passe por mudanças, aqui eu não estou vendo as atividades, parecerem feitas, as avaliações da Estácio, é um outro ambiente ainda, então, enfim, quebrou um outro rolê, quem sabe isso aí, mas se caiu no ambiente virtual da Estácio, que eu achei que ficou muito melhor do que o antigo, deixa um comentário aí, quem está cursando na Estácio, que já está acessando, que vai acessar a partir de agora, porque descobri aqui no meu vídeo, como é que ativa, deixa um comentário o que você está achando, né? Você que estudava no antigo, você está achando melhor no novo, ou está perdido? Mas está perdido, mas está melhor, está perdido, está perdido, ok? E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, lembrando, então, gente, antes de finalizar o vídeo aqui, tem bolsa, não quero bolsa na Estácio, acessa aí, pensando hoje, quando eu ver, barra, quero bolsa para conseguir desconto. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de comentar, então, se você gostou ou não, mas se você quer cursar na Estácio, já cursa na Estácio, não deixe de também dizer aí, de comentar, você pode também fazer uma sugestão de vídeo, uma crítica, um elogio, um agradecimento, muito obrigado a Ivy, Ivy e Vanet, pelo acesso aqui, e muito obrigado pela audiência, espero ver vocês no meu próximo vídeo, tchau! Tchau!